Sim, é verdade. Um asteroide que tem praticamente o tamanho de duas pirâmides do Egito, pirâmide de Zé, inclusive a maior de todas, ele vai sim fazer sua máxima aproximação com a Terra. Quando, Richard? Agora, no dia 6 de setembro. Vou mostrar pra vocês a órbita dele, a distância que ele vai passar com relação à Terra e tudo mais, tá bom? Só que antes, claro, não esquece, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e assim não perder nenhum vídeo novo. Richard, mostra pra gente aí a trajetória desse asteroide, né? Em primeiro lugar, acho que é a melhor coisa, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, então vamos direto pra órbita dele pra vocês verem como que ele vai passar com relação à Terra. Em primeiro lugar, tem esta imagem aqui, olha. Aí vocês já podem ver, né? No centro ali, aquele ponto central ali é o Sol, depois em roxo tem a órbita de Mercúrio, um roxinho mais claro, Vênus, e ali em verde é a Terra. Em branco tá a órbita do asteroide, tá? E aí é o momento de máxima aproximação dele com o nosso planeta. Agora eu vou mostrar pra vocês a órbita dele em 3D mesmo, tá? Porque aí fica mais interessante pra gente conseguir observar. Já tá abrindo aqui, só um instantinho. Prontinho. Já temos aqui a órbita em 3D. Aqui, prontinho. Aqui como vocês estão vendo, né? Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, aqui em verde, e a órbita dele de branco. Vamos colocar num ângulo aqui que favorece aqui o nosso entendimento. Vamos dar uma aproximadinha. Prontinho, ó. Aqui está a Terra e aqui está... Opa, aqui não. Aqui está o ponto aqui, né? Esse pontinho branco é onde tá o asteroide 2010FR, tá? Esse que tem aí praticamente o tamanho de duas pirâmides do Egito. Esse é o momento que ele tá agora, né? A distância que ele tá agora com relação à Terra, no dia 2 de setembro. Aqui, ó, esse círculo em torno da Terra é a Lua. Então, esse pontinho aqui é a Lua e esse outro pontinho aqui é o nosso planeta Terra. Então, nesse momento, vocês podem ver que ele tá longe pra caramba ainda daqui, né? Vamos adiantar um pouquinho o tempo. Esse é dia 3 de setembro, 4 de setembro, 5 de setembro e 6 de setembro. Esse é o momento da máxima aproximação dele com a Terra. Ué, Richard, mas estão dizendo aí que ele tem uma chance de colisão, que ele vai passar muito raspando na Terra? Não é bem isso, né? Na verdade, assim, se a gente for pegar numa escala astronômica, sim, ele vai fazer um voo rasante aí no nosso planeta. Mas, se a gente for considerar a distância da Lua, por exemplo, né? Ele vai passar bem longe daqui. Então, já dá pra perceber que realmente não tem nenhum risco de colisão com o nosso planeta. E olha que esse asteroide a gente conhece ele muito, muito bem, tá? Não é de hoje, ele foi descoberto em 2010 e já foram feitas mais de 200 observações oficiais pra ajudar a calcular a trajetória desse asteroide. A gente conhece ele perfeitamente. A trajetória dele a gente já conhece perfeitamente pra várias décadas daqui pra frente, tá? Acho que de todos os asteroides que eu já analisei aqui, né? Fazendo máxima aproximação com a Terra, esse é o que os astrônomos conhecem melhor, né? A trajetória é muito melhor conhecida aí. Então, tá aí, né? Dia 6 de setembro. Agora, né? Daqui a alguns dias aí já vai chegar essa máxima aproximação. Ah, Richard, mas qual que é a distância exata, né? Aqui a gente tem uma noção visual, né? Da distância, mas em números. Isso dá 0,05 unidades astrônômicas. Lembrando que uma unidade astrônômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Prontinho. Uma unidade astrônômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Então, ele vai passar 0,05. De acordo com os cálculos aqui, isso dá mais de 7 milhões de quilômetros da Terra. Ou cerca aí de 17 vezes a distância da Lua. Longe pra caramba, né? A Lua que tá aí numa média, vamos colocar, de 400 mil quilômetros da Terra, né? Ele vai passar 7 milhões, mais ou menos, um pouco mais do que 7 milhões de quilômetros. Então, realmente, não tem chance alguma. Mesmo que a gente não conhecesse a trajetória desse asteroide tão bem, que não é o caso, né? A gente conhece muito bem, mas mesmo que a gente não conhecesse muito bem, a gente tem aí uma janela de erro aí muito grande pra ele colidir com o nosso planeta. Então, realmente, não tem chance alguma de colisão. Richard, mas ele já fez outras aproximações com a Terra? Sim. Ele faz, né? De vez em quando aí ele leva pouco mais de 400 dias pra completar uma volta em torno do Sol. Então, ele encontra e ele faz uma máxima aproximação com o nosso planeta. Não todos os anos, né? Ele faz essa aproximação grande. Mas leva um pouco mais de um ano pra isso acontecer. Entre um e dois anos pra isso acontecer. Teve uma no dia 15 de março de 2016. Vai ter outra no dia 21 de março de 2022. Outra em 30 de julho de 2025. E também 11 de setembro de 2026. Essas são as próximas, né? Que vão acontecer. A última em 2016 e as próximas. 2022, 2025 e 2026, tá? Richard, qual que é o momento dessa, né? Considerando essa. E as próximas grandes aproximações que ele vai fazer com o nosso planeta. Qual que é a maior, né? De todas. De acordo com os cálculos aqui que o Cris puxou pra gente. Vai ser no dia 12 de março de 2110. Ou seja, falta aí um bom tempo. Provavelmente não, né? Com certeza a gente não vai estar aqui, né? Não sei quem esteja nascendo agora, né? Mas provavelmente a gente não vai estar aqui. 12 de março de 2110, tá? Richard, qual que vai ser essa aproximação, né? Qual o valor dela? 0,018 unidades astronômicas. Isso dá pouco menos de 3 milhões de quilômetros. Ou seja, mesmo se a gente considerar todas as máximas aproximações que esse aceroide vai fazer com a Terra. Se a gente pegar a mais íntima de todas, né? Que vai ser daqui a quase 100 anos, 2110. Mesmo assim, ele ainda vai passar a pouco menos de 3 milhões de quilômetros daqui. Então não tem chance alguma de colisão. Podem ficar super tranquilos. Ainda bem, inclusive, né? Porque se tivesse chance de colisão, a coisa ia ser feia. Porque ele tem um diâmetro médio aí. De 170 metros de diâmetro. Dá quase duas pirâmides de Gizé, né? Que é a maior de todas. A maior pirâmide do Egito. A grande pirâmide do Egito. Dá quase duas dela. Então se ele colidisse com o nosso planeta, a coisa seria bem feia. Ia ser um estrago bem grande aí, não a nível global, mas a um nível regional, talvez até continental. Seria um estrago bem legal aí. Mas, que bom, não tem chance nenhuma de colisão. Podem ficar super tranquilos. Até o momento, não existe nenhum asteroide com chance real de colisão com o nosso planeta. Muito menos esse, tá bom? Richard, vai dar pra ver olho nu no dia 6 de setembro? Não, não tem como observar olho nu. Mesmo ele tendo cerca aí de 170 metros, quase 200 metros de diâmetro, mesmo assim, com relação à distância que ele vai passar se a gente cruzar esses dois dados, não tem como observar olho nu, tá? Ainda bem, inclusive. Porque se a gente conseguisse observar ele a olho nu, quer dizer que ele estaria muito mais próximo e não seria muito interessante pra gente, né? Um asteroide aí de quase 200 metros passando tão pertinho assim. Mas não vai ter chance. Só mesmo grandes observatórios que conseguem fazer essa observação, tá? Então, super tranquilo com relação ao asteroide 2010FR, tá? Repetindo o nome dele, 2010FR, tá certo? Bom, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos os links eu deixo aqui embaixo, no comentário fixado. E muito obrigado aí a todos os apoiadores que apoiam a gente aqui no canal. Muito, muito obrigado mesmo pela contribuição de vocês. E se você quiser se tornar um apoiador ou uma apoiadora, o link também tá no comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!